Nós estamos direto da FG Celulares e pra você que entrou no Instagram da FG Celulares, curtiu a publicação da promoção, seguiu a página e marcou dois amigos, está concorrendo a essa caixinha. E agora nós vamos falar com o Eros sobre essa promoção. É uma caixinha muito boa essa caixinha aqui, né Eros? Isso, a caixinha é uma caixinha muito boa, ela tem uma qualidade perfeita. Essa daqui quando você estiver aí na praia ou quiser acampar com amigos ou mesmo em roda de amigos, você coloca ela na mesa e se perceber, ela tem isso daqui, que ela fica presa na mesa, fazendo com que ela não caia. Então a qualidade dela é boa e quem levar isso aqui, certeza que vai gostar muito dela. E a duração da bateria dessa caixinha? A duração dessa caixinha aqui, ela vai em torno de duas horas, duas horas e meia ou se não até três horas. Usando ela no volume razoável, pode ser que ela dure até mais. E a qualidade dela é muito boa mesmo. Então vamos lá fazer o sorteio agora pra descobrir quem é o ganhador? Fazer aqui agora o sorteio pra ver quem vai ser o sorteado da vez. Então nesse momento agora nós vamos realizar o sorteio dessa caixinha de som via Bluetooth. Aqui a gente vai fazer o sorteio agora pra ver quem foi o sorteado da vez. Lembrando que as regras pra participar seriam curtir a foto, seguir o Instagram da loja e marcar dois amigos. E agora eu vou fazer o sorteio aqui pra ver quem que vai ganhar. Vamos ver quem vai ser o sorteado da vez aqui agora. E o sorteado foi a Misha Santana. E agora a gente vai ver aqui se ela seguiu todas as regras do sorteio. Vamos verificar se a Misha Santana seguiu todas as regras. Vamos colocar aqui, Misha Santana. Ela já curtiu a foto. Vamos ver aqui agora o que que ela fez. Vamos ver se ela tá seguindo aqui o Instagram da loja. Misha Santana. Misha Santana está seguindo o Instagram da loja. E aqui, como podemos perceber, ela marcou os dois amigos. Então a Misha Santana foi a sorteada e a ganhadora do sorteio de hoje, que foi dessa caixinha de som. Então esse foi mais um sorteio aqui da FG Celulares. Parabéns a essa ganhadora. E vai continuar as promoções aqui da FG Celulares. Com certeza vai ter novos sorteios aqui da FG Celulares. Pode ser de caixinha ou pode ser de capinha, qualquer coisa. É só você ficar ligado no Instagram da loja. Então é importante que você siga e continue acompanhando a gente. Que logo mais a gente pode estar sortando outro sorteio pra vocês. E a FG Celulares também, lembrando que tem a melhor assistência técnica da cidade. Isso, a FG Celulares trabalha com troca de tela, com conserto de placa também. Então é só você vir trazer o celular que a gente faz o orçamento. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. E garanto, aqui tem o melhor preço da região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto